Sindicatos organizaram nesta terça-feira novos protestos contra a reforma da Previdência. Os debates no parlamento que já foram iniciados deixam pouco tempo para a oposição reverter a proposta. A França teve nesta terça-feira o terceiro dia de protestos convocado pelos sindicatos contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron em uma tentativa de aumentar a pressão durante a análise do projeto impopular pelo parlamento. Pesquisas apontam que dois em cada três franceses são contrários ao aumento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2023 e ao aumento de 42 para 43 anos do tempo de contribuição para obter o direito de receber a pensão completa. Apoiados pela rejeição popular, os sindicatos lideram uma ofensiva com greves e protestos pacíficos que resultam nos maiores movimentos de protestos em décadas. A terceira jornada de greve geral nesta terça atingiu o serviço de trens e os transportes públicos de Paris, desta vez com menos intensidade do que nas duas paralisações anteriores. Cerca de 20% dos voos também foram cancelados no aeroporto de Orly. A continuidade do apoio e da mobilização é crucial para os sindicatos. Autoridades calculam que as passeatas devem reunir cerca de um milhão de pessoas. Os apelos não foram ouvidos até agora no parlamento. Na segunda, no primeiro dia de debates entre os deputados, 292 votaram contra e 243 a favor de uma moção da esquerda que pedia a retirada da reforma. Aliás, a reforma é uma promessa de campanha de Macron, mas analistas consideram que a reeleição em 2022 foi motivada em grande parte pelo desejo dos eleitores de evitar a vitória da rival no segundo turno, a extremista Marine Le Pen. Com os debates iniciados, a oposição tem pouco tempo para reverter a proposta. Música 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 Amém.